Galera, como vocês já viram na chamada do vídeo, tem mais brasileiro sendo campeão, tá? É, a gente não ficou só aí na Fórmula 2 com o Drogovic não. Então, quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo que eu vou contar pra vocês. E aí, piloto, beleza? Eu sou o Murilo. E, pessoal, antes de ir pro vídeo, eu vou pedir pra vocês aí, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, porque é disso que a gente tá falando, trazendo notícias que muitos lugares nem sequer mencionou e que é muito importante pra nós brasileiros. Opa, ainda mais nós, amantes aí da velocidade. Pessoal, pra quem não tá sabendo, e provavelmente você já viu na chamadinha aí, O Enzo Valentim foi campeão europeu de R3, tá, pessoal? Pô, olha que da hora, velho. O Brasil tá mostrando que é uma potência nesse esporte, tá ganhando espaço e isso tá ficando nítido. Nítido como? Com as vitórias e com os títulos que estão chegando, né? A gente teve agora há pouco aí, Eric Granado, que ficou vice-campeão aí mundial de motuê. Olha que feito, cara. Olha que feito. Um país que não é um esporte tão divulgado, né, como o futebol é. A gente vê brasileiros que estão conseguindo buscar seu destaque e quem sabe com isso trazer mais amantes pra esse esporte, né? Que a gente tanto gosta, assim como você gosta, como eu gosto. Que é moto velocidade, que é o automobilismo, né? Então, assim, a moto velocidade ainda tem menos visão do que o automobilismo tem. Porém, não deixa de ser importante, gente, a gente trazer esses títulos aí, tá? Então, pessoal, tô até com a camiseta deles aqui do AD78, pessoal da L3 Cup, né, que faz um grande trabalho aqui, pegando jovens talentos aí, levando pra fora e mostrando pra que veio, entendeu? Além disso, tá? Além do Enzo Valentim ter sido campeão, o vice-campeão foi outro brasileiro, que é o Kevin Fontainha, tá? Então, pessoal, olha que da hora, velho. O Brasil dominando as pistas aí na Europa, né? A gente teve aí com o Felipe Durovich, na moto E, Diogo Moreira aí, que tá indo super bem também. A gente não pode esquecer também aí, ó, do Turquinho andando bem pra caramba no Mundial, dos irmãos Kawakami também andando bem aí. Então, olha que top, né, cara? Então, é com muito orgulho aí que eu venho trazer aqui pra vocês essa notícia. Enzo Valentim, campeão de R3 Cup europeia. Show de bola ou não, pessoal? Top, né? E é isso aí. Vamos continuar trazendo notícias assim, espero que cada vez com mais frequência. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.